Boa tarde gente, estamos aqui em frente a um empreendimento, onde existe uma condição especial de pagamento, o permutante dono do terreno tem alguns apartamentos e está fazendo uma condição especial, ótimo para investimento na praia em Capão da Canoa, apartamento de dois dormitórios, suíte de frente, nono andar, 330 mil com 25% de entrada e saldo em 60 vezes direto, nem o consultor hoje consegue fazer essa condição, então gente, vamos conhecer mais deste imóvel, aqui vocês tem uma ideia já como está o prédio, entrega prevista para o final de 2018, estamos no bairro Zona Nova, uma quadra do mar, próximo a duas praças centrais e bem conhecidas de Capão da Canoa, vamos lá ver o imóvel, vamos ver como é que está aqui. Voltando então gente, estamos entrando num apartamento, tá, isso aqui é uma unidade leste-norte, com vista, vamos dizer, definitiva para o mar, 2 quartos com suíte, estamos entrando então aqui gente, tem um hall de entrada aqui, aqui a sala do imóvel, sala de estar e jantar com lareira, nota-se que lá no fundo, lá a gente já consegue ter uma vista para o mar, uma vista boa para o mar, por cima das casas. Nós estamos no sétimo andar aqui, deixa eu chegar aqui para explicar para vocês aqui. Então, deixa eu explicar gente, ali pode ser feito um empreendimento de dois terrenos, destaque, o terreno é estreito, esse que tem um tapume. Mesmo que seja feito um empreendimento ali, ele tem que respeitar as normas construtivas, que é os recuos de dois metros e meio, então, querendo ou não, mesmo que seja pouco, nós vamos ficar com uma vista eterna para o mar deste imóvel. Uma quadra do mar, frente e leste, norte, rua asfaltada, deixa eu mostrar a rua para vocês. É uma rua que está saindo só empreendimentos novos e de altíssima qualidade. Então, aqui a sala de estar dele. Ele é um apartamento que deve ter seus 75 a 80 privativo, tá? Mais 15 do box. Então, aqui a cozinha. Mais ao fundo aqui, a área de serviço. Vamos tirar aqui uma olhada. A área de serviço. Beleza, show de bola. Aqui espera para o tanquezinho, já com água quente e gás central. Aqui nós temos uma boa vista da sala dele. Não é uma sala grande, mas é uma sala compacta e bem aconchegante. Quem está aqui na cozinha, lavando uma louça, consegue falar com quem está na sala olhando TV. Então, ela é bem distribuída e tem bastante interação com todos os ambientes aqui. Vamos ver os dormitórios. Aqui, gente, é o banheiro social, tá? O banheiro social do tamanho bom. Nota-se que, apesar do prédio não estar pastilhado ainda, ele já está todo erguido a parte estrutural dele. E, então, os apartamentos já estão vindo de baixo para cima, já todos com calfinado, com a parte elétrica e hidráulica pronta. Então, essa obra que é prevista para o final do ano que vem, talvez no meio agora esteja pronta. Aqui, gente, estamos entrando na suíte. Nós vimos um dormitório ali, né? Suíte. Aqui o banheiro da suíte. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o quarto norte, né? Os dois dormitórios para o norte. É isso, gente. Esse apartamento está à venda direto com um dos permutantes, um do investidor, né? Que a gente chama aqui na praia. 320 mil com 25 a 30% de entrada e saldo em 60 vezes. Resumindo, nós estamos falando aí de 90 mil de entrada, praticamente, e parcela de 2,5 a 3 mil por mês. Reforços, em média, de 10 a 14, 15 mil. Monte sua proposta, como lhe agradar. Um ótimo investimento, está pegando um imóvel com preço e condição de pagamento, que hoje na praia isso é difícil. Esse imóvel pronto e com mobília fixa, esse imóvel valoriza 100 mil reais. Tranquilo. Hoje não se encontra um apartamento com uma quadra do mar, edifício novo, por menos de 350 mil de frente. Aqui nós temos condição, vista para o mar e localização. Até mais, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Voltando então, nono andar, dois dormitórios de frente. O pessoal está na hora do lanche e do café aí. Adão, tchau aí. Dois dormitórios com suíte. Essa sala aqui, ela é mais quadrada que a outra lá, né? Sendo até melhor aqui de um imobiliário mais fácil. Aqui do dormitório, a gente consegue ter um pouco da vista para o mar. Que essa aqui não vai ser definitiva, gente. Se construírem ali, diferente do lado, que tem o recuo ali, nós não vamos conseguir enxergar o mar. Mas enfim, é uma planta diferente. Os dois dormitórios são de frente para a rua. Vamos acessar a suíte agora aqui. Aqui é o banheiro social. Seria o banheiro social. Aqui então, entrando na suíte. Aqui também, nós temos uma vista parcial do mar, né? Vamos dizer assim, dessa suíte. Vou mostrar para vocês aqui. Conseguimos enxergar o mar. Até hoje está bastante ventoso aqui na praia. Então aqui seria a suíte, um tamanho bem bom até. Eu acho que é um pouco maior que a suíte do outro. Então aqui nós temos o apartamento nono andar, 330 mil. Como eu tinha falado para vocês. 30 a 25% de entrada em saldo em 60 vezes direto com o proprietário. É isso aí, gente. Os imóveis, ora aqui, mencionados e mostrados em vídeos. Estão, a qualquer momento, ou podem ser vendidos sem aviso prévio. Por ser uma condição boa e um preço bom. Ele está com o preço abaixo do valor de mercado e com uma condição especial, tá? Esses dois imóveis que nós acabamos de ver. Qualquer interesse, contate-nos que nós iremos mandar mais informações para vocês. Agende sua visita. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.